Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. A semana começou gelada no centro e sul do Brasil por causa da presença de uma nova massa de ar de origem polar. O fim de semana já foi congelante e a segunda-feira amanheceu com formação de geadas ainda em áreas produtoras da região sul do Brasil, como foi o caso de lavouras de milho e também de feijão e hortifrute no interior do Paraná. Nos próximos dias esse ar polar perde força, mas ainda tem potencial para formação de geadas no começo desta segunda-feira, especialmente na região sul do Brasil, mas também em alguns pontos do interior paulista. É o caso de uma das principais áreas produtoras de cana-de-açúcar, Pradópolis, no interior de São Paulo, onde na próxima madrugada tem potencial para geadas. Não é uma geada muito forte, só que vai fazer 4 graus no começo da terça-feira e essa temperatura pode sim proporcionar a formação de geadas em alguns pontos da região. A partir da quarta-feira a chance de geada diminui, até porque as instabilidades vão aumentar, vai ter nebulosidade, vai ter umidade e aí as mínimas estarão acima dos 10 graus, eliminando o risco para a formação de geadas. Semana que vem terá temperaturas baixas durante as madrugadas, mas sem geada. Vai fazer frio de madrugada na região sul do Brasil, em áreas do sudeste e também Mato Grosso do Sul, mas não tem temperatura com alto potencial para a formação de geadas na próxima semana, até porque o que vai marcar a semana que vem vai ser a presença de umidade. Deve voltar a chover a partir desta quinta-feira. Amanhã o tempo segue firme ainda pelo ar polar na região sul do Brasil, áreas do sudeste, do centro-oeste até Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Continua a chover no extremo norte do país, tem chuva também para a faixa leste do nordeste, aliás volta a chover forte nestas regiões. Na região sul do Brasil tem algo em torno de 30 milímetros a partir da quinta-feira. No fim de semana a chuva dará uma trégua, especialmente no domingo, mas ela volta na semana que vem. No nordeste do Brasil o que chama a atenção é que a chuva retorna de maneira persistente e volumosa, com mais de 50 milímetros em algumas localidades, e isso pode provocar novos deslizamentos de terra. Na semana que vem o volume de chuva diminui na faixa leste do nordeste, continua a chover de maneira expressiva no extremo norte do Brasil, e tem chuva de novo para o sul do país ao longo da semana que vem, por causa de áreas de instabilidade e o avanço de outra frente fria. Tchau. Tchau.